Olha, o governo Lula é um governo de repactuação e reconstrução nacional. O que a gente teve de passivo, quando o governo Lula assume, é tipo um pós-guerra. Então, a gente precisava de muito investimento público e muito avanço social. O governo, em uma PEC de transição, já garantiu mais de 200 bilhões para poder gastar em áreas sociais destruídas. Como eu falei, recuperou a política de alimentação escolar, o PAA, já criou ministérios para setores da sociedade que estavam excluídos do jogo político há mais de quatro anos, recuperou o gasto em várias áreas. Agora, a gente tem uma segunda fase, depois desses três primeiros meses, que tem uma política econômica que é conservadora e que não condiz com as promessas de campanha que fez. Vai ser muito difícil garantir elas com essa política econômica. Agora, o que a gente tem que fazer? Não é destruir o governo, pelo contrário, é ajudá-lo a blindar. Dá influência da extrema direita e da direita que quer que a política econômica do país seja extremamente conservadora. Então, essa é a atuação do pessoal, enquanto militante. É para tirar a educação e saúde desse teto que tem o arco a bolso. É para poder recuperar o gasto social e recuperar o país como um todo. Então, é uma crítica fraterna a um governo civilizado, que, inclusive, trata o SUS, trata a alimentação de outra forma. O que a gente tinha antes, e isso foi verbalizado num jantar pelo Bolsonaro, a gente tem que destruir muita coisa antes de construir qualquer coisa. A gente tinha um governo destruidor e agora a gente tem um governo civilizado.